O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, é o autor do projeto que pretende livrar os agricultores familiares da emissão da Guia de Trânsito Animal, GTA. O texto determina que sejam liberados da taxa o deslocamento de até 20 animais por vez, desde que a espécie transportada não seja de grande porte. Ainda de acordo com a proposta, a liberação só será aceita para deslocamentos dentro do mesmo Estado. Dados do Censo Agropecuário de 2017 mostram que cerca de 77% das propriedades agrícolas brasileiras adotam um modo de produção familiar para fins de subsistência e, ainda assim, são submetidos ao mesmo procedimento de controle que as grandes criações comerciais. O cálculo da GTA depende da quantidade de animais transportados, da espécie que é deslocada e se a finalidade é ou não o abate. Mas, segundo a Auditora Fiscal Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Andréia de Oliveira, fica a critério de cada Estado decidir o cálculo contra a GTA, a qual é expedida pelos órgãos oficiais de defesa sanitária animal. O PL, que pretende desobrigar a cobrança dessa tarifa em benefício dos agricultores familiares, aguarda análise do Senado. Sob supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Luana Corrêa.